Música Bem, estamos aqui hoje com uma matéria diferente, mais esclarecedora e muito importante para todos os brasileiros e principalmente nós, curitibanos, que estamos aqui vivendo um momento diferente. Doutor Matheus, como você pode falar um pouquinho, esclarecer o que está acontecendo em Curitiba com essa gripe HN1? Bom, a nova gripe, o HN1, que alguns ainda chamam de gripe insulina, o que não é correto, é uma gripe que tem um comportamento semelhante àquela gripe tradicional, aquela gripe que a gente chama de sazonal. O que ocorre é o seguinte, que como toda nova pandemia que chega em algum território, ele primeiro afeta quem? O adulto jovem. Por quê? Porque o adulto jovem é a maioria da nossa população. E dentro desse grupo também está um outro grupo de risco, que são quem? As gestantes. Que a gestante que está na mesma faixa etária é que tem esse risco. Bom, de todo modo, quais são as condutas que a gente tem que adotar? Primeiro, as pessoas têm que procurar se manter sempre bem informadas. Então, as informações que as autoridades sanitárias distribuem, elas é que têm que ser seguidas. Nada daquela angústia, daquele pânico que foi provocado por aqueles e-mails, onde foram transmitidos para todo mundo, diziam-se que morreram tantos médicos do hospital de clínica, os outros médicos, o evangélico, que haviam... Isso não é verdade? Não, nada disso. Não teve nenhum óbito de médico por motivo de gripe. Isso foi comprovado já três vezes pelo Conselho Regional de Medicina, agora nos últimos tempos, até para ver se não escapou algum dado que a gente não sabia. Então, não há também motivo de pânico tão exagerado. Mas, nós temos que estar em estado de alerta. Porque o que acontece? Você tem uma patologia que é nova, o vírus foi isolado há quatro meses atrás, na Califórnia. Ele veio para o Brasil já com, aparentemente, uma pequena mutação. Então, ele vai ser um vírus que vai ter uma tendência a também entrar no grupo dos sazonais, lá na frente. Então, futuramente, vai se tornar uma gripe comum? Sim. Futuramente, eu digo, daqui a dois, três anos, se torna a gripe comum? É, mas, enquanto isso, enquanto as pessoas não adquirem um certo grau de resistência, todos são suscetíveis. E quando se diz suscetíveis, isso significa o quê? Você pode ter um grande número de infectados por essa gripe. Mas, para a nossa sorte, a letalidade é, inclusive, menor que a da gripe tradicional. Mas o que acontece? Por ter essa singularidade atual de atingir e acabar levando a óbito adultos jovens e gestantes jovens, se torna uma maior preocupação, inclusive, da sociedade. As recomendações... Você falou em morte. Sim. Qual o número, hoje, real de mortes em Curitiba e no Estado do Pará? Então, vamos lá. O número real de mortes, a gente só pode falar depois que os exames que foram coletados forem processados. Então, o que acontece? Os números que foram divulgados, por exemplo, anteontem, de 58 óbitos, no Paraná inteiro, hoje deve ser divulgado outro número pela Secretaria de Estado da Saúde, já com um número maior. Isso reflete uma situação de 15 dias, 8 dias atrás. Então, é evidente que o número é sempre maior do que o oficial, mas não tão grande como as pessoas dizem. Isso em percentual seria mais ou menos quanto em relação, vamos falar, à gripe comum ou uma outra doença que tem mais pressão aqui no nosso Estado? Então, vamos dar números comparados com o do ano passado. Então, os óbitos no Paraná, derivados e complicações de gripe, eles ficaram na faixa de 250, 260 no mesmo período em julho. Da gripe comum. Da gripe comum. Esse ano, com gripe comum e todo, nós tivemos em torno de 140 casos. Mas por quê? Porque foi aumentada a vigilância, exatamente por causa dessa outra gripe. Foi introduzido o medicamento. Então, aqui em Curitiba, nós estamos fornecendo o medicamento, a partir de uma prescrição médica fundamentada. E isso daí deve ter colaborado muito na questão dos nossos indicadores. Agora, por outro lado, sempre vem aquela recomendação. A exposição desnecessária, a gente não deve fazer. Por outro lado, também não é para a pessoa ficar em casa absolutamente com medo de tudo e de todos. Então, tudo tem que ter critério. Então, a pessoa pode ir para uma atividade laborativa, comercial, ela pode fazer suas compras. Eventualmente, ela pode jantar fora, pode também, se for o caso, procurar alguma casa noturna, mas que esteja em condições de boa ventilação, que forneça para o seu cliente, pelo menos o álcool gel, mas principalmente instalações centrais com água corrente e sabão líquido, que as pessoas possam usar de maneira muito frequente. É isso, como até antes nós começamos a entrevista, isso já acontece nos bares. Você vê que a prefeitura tem uma vigilância constante de todos os órgãos, então isso já existe. Aonde eu queria chegar, você falou em mortes 240 no ano passado. 140 nesse ano. Pelos dados preliminares. Pelos dados preliminares. Então, existe um pouco de, ou seja, de pânico no pessoal? É um pouquinho diferente. Existe algum exagero, mas você tem uma outra característica diferente das outras gripes. As outras gripes, o cidadão, quando se recupera, se recupera de maneira integral. Enquanto que nesta, nem sempre. Então, tem que ter preocupação, sim, tem que ter alerta. Então, o que nós entendemos é o seguinte, tem que estar em alerta, podemos estar um pouco mais tranquilos, sim, não podemos relaxar, não é uma época de relaxamento. E na questão específica do público noturno, a recomendação é o seguinte, para tanto os empresários como também para os seus clientes. Se nós conseguirmos fazer com que os ambientes estejam melhor ventilados, as pessoas estiverem sadias, ou seja, sem sintomas, isso é o mais importante. Essas duas coisas, um ambiente extremamente bem ventilado... E o mais importante é o mais importante.